O José Miguel queria falar uma coisa muito importante comigo. Ah, é? O quê? Ele me pediu em... casamento hoje. Não acha que... que estão se precipitando? A senhora acha? Ivana! 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 Ah, meu Deus. Eu sabia, sabia que a notícia ia irritá-la. Você tem que aceitar, Ivana. Tem que aceitar isso. Não, mamãe, não. Eu não aceito. Eu não aceito! E eu juro que eu vou impedir que eles se casem, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Você não vai impedir nada. Eles têm que se casar. Por que diz que eles têm que se casar? Ah, minha filha, é um modo de falar. Claro, claro. Certamente, Valentina seduziu o José Miguel para comprometê-lo e assim obrigá-lo a se casar com ela. Ah, meu Deus. É isso, é isso, é isso, é isso. Cala essa boca, não inventa calúnias. Isso. É, mas está tudo muito claro. Não é no mínimo suspeito que eles queiram se casar assim tão de repente, da noite para o dia? Filha, pelo amor de Deus, para com isso. É, é isso. Foi isso. A sonça da Valentina o enfeitiçou. Valentina dormiu com José Miguel. Ela é uma qualquer. Ela é uma... Chega! Ivana, cala essa boca. Perdão, perdão, minha filha, por favor. Perdão, perdão, querida, perdão, perdão. Ivana, Ivana! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.